É, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo aí, rapaziada. Vamos falar de futebol, que é a nossa paixão, né? Pra quem tá nesse canal aqui, tem uns que gostam só do time, tem uns que gostam do futebol. Eu gosto do futebol. Gosto do futebol, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelo Palmeiras. E mais acima do Palmeiras, eu gosto de futebol. Aí o Palmeiras, em consequência de eu gostar de futebol, escolheu o Palmeiras pra torcer, né? Isso quando eu era criança lá atrás. Por isso que eu vou responder aqui um comentário maldoso aqui, do cara. Vou colocar aí na tela pra vocês aí, olha só. E já coloco, tá? Já vamos fazer aqui. E a gente vai falar também um pouquinho aqui do Neymar. Vamos falar sobre a semifinal aí do Flamengo e Corinthians, né? Deu bastante polêmica, bastante reclamação, tá? Vamos falar aí de time que tá interessado em jogador do Flamengo. O que mais que nós vamos falar aqui? Vamos falar um pouco mais do Corinthians também, que andou reclamando umas coisas aí, nada a ver. Mas vamos falar, tá? Toque aí, peça você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like, comenta, compartilha. Peça pra quem quiser compartilhar, fazer o mesmo. E vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver esse vídeo aí. Lembrando, tá? Antes, né? Chegando no canal a 100 mil, você vai concorrer uma camisa. Você vai ter direito de concorrer uma camisa do seu time do coração. Quando o canal chegar a 100 mil. Então por isso que eu peço a sua inscrição. Principalmente a quem vê os vídeos várias vezes aqui. E volta aí, não se inscreve. Se inscreve aí que você vai poder concorrer, tá? Vamos ter uma dinâmica aí. Quando chegar a 100 mil, a gente faz e você concorre, beleza? Vamos que vamos. Vamos pro vídeo aí. Vamos lá. Começar com o comentário maldozinho aqui do rapaz aqui. Que nem foto tem, né? Porque não gosta de aparecer. E aí o perfil dele é o Pablo Your Ass, né? Pablo Cusão, é o nome. Só pode, né? O meu não é, é o teu. Pelo menos entendi. Y, R, né? Your, é. E o 4 ali. Pra substituir o... O A, né? Em inglês, a gente sabe o que que era. Quem não sabe, é essa bundona. Bunda, bundão, cuzão. Ali é Pablo Cuzão, tá? Então aí ele colocou assim num vídeo que eu fiz do Crack Neto ali. Crack Neto reclamando do... 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 Da CBF. Reclamando do Corinthians e tal. Ele colocou assim. É, Pepa Pig. Pra ganhar audiência, você tem que fazer vídeo de times campeões mundiais. A torcidinha terceirizada não dá audiência pro seu canal? Que triste. Assistir jogo de time que não é o que torce? Triste a sua vida. Mas eu entendo. Inveja é foda. Rapaz. É... Que coisa mais ridícula, né, cara? Cara... Assistir jogo... Aqui que é... Assim, ó... Assistir jogo de time que não é o que torce. Cara... Pra quem gosta de futebol... Vou falar de novo aqui. Eu acho que não sei se eu já devo ter falado em algum vídeo. Né? Pra quem gosta de futebol... Futebol? Cara... O cara não vai perder uma semifinal de Copa do Brasil. O cara não vai perder... Cara... Não importa o time que tá jogando, cara. É jogo de futebol, cara. É paixão. Futebol. Não é só o seu time, né? Meu time do coração é o Palmeiras. Tá aqui. Mas eu gosto de futebol. Acima de... Acima do Palmeiras é o futebol. O Palmeiras eu só gosto porque eu gosto de futebol. Entendeu? Futebol é o primeiro. Então... O cara que gosta de futebol... Ele não vai deixar de assistir o Corinthians. Que o Corinthians tá numa semifinal. Ainda mais que é o meu rival ainda. Tá numa semifinal de Copa do Brasil com qualquer time que seja. Flamengo. Podia ser... Eu ia assistir. Podia ser outro time que estivesse jogando Juventude e o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Eu ia assistir. Assim como o final de Brasília. Cara... Não tem como você não assistir. Pra quem gosta de futebol é o jogo decisivo. Jogo que promete, né? Quem que... Eu duvido se o corintiano aí que gosta de futebol, tá? Ou o flamenguista que gosta de futebol. Vamos ver outro. Um gremista que gosta de futebol. O cara que torce pro Fortaleza que gosta de futebol. Ele vai perder. Eu duvido que ele não vai assistir Palmeiras e Botafogo aí nesse Brasileirão agora aí na reta final. Eu duvido. Vai todo mundo assistir, cara. Todo mundo assistir. Quem gosta de futebol. Agora, quem não gosta de futebol, né? Tá? Fala que gosta do time X. E só vê o jogo daquele time lá. Aliás, não vê, né? Vai, bota a camisa lá. Participa lá, organizada. Fica gritando lá. Mas só vê aquele jogo, né? E daí lá fora sai pra quebrar o pau com os outros lá que do torcedor rival. Isso aí pra mim, meu. É participar de uma seita. É a mesma coisa de ter uma religião. Ah, a religião do cara é Palmeiras. A religião do cara é Flamengo. É bem diferente de você gostar de futebol. Você dá... O futebol é apenas, neste caso aí, o clube é um pretexto pra você se sentir parte de algo, né? Então, assim, como se fosse uma religião mesmo. O cara vai lá na igreja e tal, né? É uma religião. Ele gosta de Deus. Ele tem a religião dele católica. Tem a religião de umbana. Tem a religião, sei lá, candomblé. Depois ele tem a religião espírita. Tem a religião evangélica. Tem um monte de evangélicos também, né? Tem um monte. Ele evangélica e tal. Aí, cara, aí é uma coisa. E o time é uma coisa. O cara torce pro Palmeiras. Mas ele não vê jogo de ninguém. Pode ser final de quem for, semifinal. Ele não gosta de futebol. Ele gosta daquele time. Eu nem sei se ele gosta do time, né? Eu acho que ele quer fazer parte de alguma coisa. É uma carência que a pessoa tem, né? De personalidade e tal. É assim, cara. Então, eu, de novo, só pra reforçar. Então, cara, você não me entende, cara. Você não me entende, tá? O Pablo Cusão. Pablo Yores aí. Você não me entende, cara. Você não entende porque você não deve gostar de futebol. Você deve ser esses caras que ficam, vestem a camisa de um clube. Talvez deva participar de alguma organizada. Pelo jeito, deve ser do Corinthians, né? Com a torcida linda que é do Corinthians. Eu amo os corinthianos. Amo. Estou falando. Minha esposa é corinthiana. Meu pai é corinthiano. Tenho um monte de parentes corinthianos. Amigos corinthianos. Melhores amigos meus corinthianos. Um dos melhores amigos meus é corinthiano. Então, meu amigo, desculpa, cara. Você não gosta, né? Você não gosta de futebol. Você gosta do Corinthians. Da torcida do Corinthians. Da organizada do Corinthians. Da camisa lá. Você não gosta nem do Corinthians. Por exemplo, se você for da Fiel, torcida lá, você deve gostar da Gavião e da Fiel. Você não gosta do Corinthians. Então, é bem diferente, cara. Então, eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Aí você vai no campo, junto com o pessoal da Gavião, pra ficar no meio da galera lá. Da Gavião. Você não vai lá pra ver o jogo. Entendeu? Esse tipo de torcedor aqui, ele não vai pra ver o jogo. Ele vai pra ficar no meio da galera, fazer festa. Diferente de gostar de futebol. Eu, se for no campo, vou ver o jogo. Pra torcer pro meu time lá. Bem diferente. É isso, né? Acho que tá meio respondido essa questão aí, né? Beleza? Tá bom? O Pablo, your ass. Ai, vamos que vamos. Vamos pra frente aí. Continuando aí, né, rapaziada? Vamos tentar ser rápido. Eu não consigo ser rápido. Mas vou tentar. Ai! É que tem muita notícia. Eu não gosto de deixar nada sem comentar, cara. Eu adoro futebol, velho. Eu falo. Eu fico vendo as coisas. Eu fico louco, cara. Fazer 10 vídeos também é foda. Mas vamos lá. O Neymar aí, cara. O Neymar mandou o recado pro Estevam do Palmeiras, que quebrou o recorde dele do Brasileirão, né, cara? Nesse jogo contra o Juventude, o Estevam, que só tem 17 anos, ele quebrou o recorde lá de assistência do Brasileirão, de gols e tal, em jogos do Brasileirão, né? E aí o Neymar enviou os parabéns. Aí é o camisa 41 do Palmeiras, né? Então, parabéns, Estevam, pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando com o seu futebol. Voa, moleque! Eita, moral, hein? Já deixa o moleque... Bem, moleque não adianta. Esse moleque é diferente, é bom de bola. Palmeiras com esse moleque em campo aí, rapaz, é difícil segurar, hein? Ele pode não conseguir na primeira, na segunda, uma hora ele escapa, velho. E olha que ele escapou várias ali, contra o Juventude, né? Ah, e se não fosse dois pênaltis, né? Não, um pênalti e mais uma expulsão que ele teria... Que o cara teria... Ter sido expulso na falta dele lá, rapaz. Ele poderia ter feito mais gol, né? Mas vamos que vamos. Parabéns pro Estevam aí, né? E a semifinal do Corinthians com o Flamengo bateu o recorde de audiência aí na Globo. Segundo matéria do UOL aqui, né, cara? Em São Paulo, o jogo marcou 27 pontos. E de acordo com os dados consolidados da Cantar e Bop Mídia, né? Foi visto por 44% dos televisores ligados no horário. Mas é aquele negócio, né, velho? É Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Não tem como, vai dar... É, vai dar Ibope. É o paraíso pra Globo, pra qualquer TV que tá transmitindo o jogo desse cara, né, cara? Tem jeito, né? Você pega a maior torcida do Brasil que é do Flamengo, como a segunda maior torcida do Brasil que é do Corinthians, tem no Laguina. Tem jeito, né? Ó, na comparação com os quatro domingos anteriores, a TV Globo teve um crescimento de 59% na faixa, ou 10 pontos de audiência a mais, né? Foi também a maior audiência da Copa do Brasil na região metropolitana de São Paulo, desde a finalícia do ano passado de São Paulo e Flamengo, né? E no Rio, foi 32 pontos, com média de 50% entre os televisores ligados. Metade só. Só a metade do televisor ligado, né, cara? E a audiência dobrou em comparação com a média das semanas anteriores, cara. 16 pontos a mais. E igualou a maior audiência do futebol na temporada... na temporada 24, na Praça do Rio, além de ser o melhor índice desde a Copa do Brasil, né, da derrota do Brasil para a Argentina, nas eliminatórias de 21 de novembro ano passado. Aí, os brasileiros eram todos sofrendo lá, vendo o Brasil perder, né? Mas é isso, né? Então, ó, a Globo feliz, né? Semifinal com o Flamengo e o Corinthians. Olha, ó, só dá audiência. Não tem como não dar, né, velho? Mas duas maiores torcidas do Brasil, como é que não vai... a galera não vai dar audiência? Não tem jeito. E o craque Neto, com todo aquele chororô dele, xingou a CBS, e ainda desmereceu mais ainda o Flamengo, e cravou o galo aí como campeão da Copa do Brasil, né? Entre aspas, ele colocou, eu vou torcer muito, vou acender a vela para Nossa Senhora Aparecida, para dar ao Atlético. O Flamengo é colocado pela gente como o melhor elenco, mas não ganha bem hoje, não joga bem hoje. O Flamengo tem mais opções, mas eu estou achando que o galo vai levar essa parada. Algo me diz que o Atlético Mineiro vai ser campeão da Copa do Brasil. É, ele está torcendo, né? Ele tem uma raiva do Flamengo, ele tem um ódio do Flamengo, né? Eu coloquei um vídeo anterior aí, num vídeo aí, num short, num vídeo mais curto, dele xingando o CBF, xingando o Flamengo. É um personagem, né? Não é possível, cara. Ele, se ele for apaixonado por futebol, com certeza ele não vai perder nenhum jogo, né? Como eu falo aqui, né? Quem gosta de futebol não perde jogo nenhum. Agora, o craque Neto, não sei, eu acho que ele faz esse personagem, dá uma forçada na barra, né? Porque craque Neto, né? A galera nem acha que ele é craque, né? Foi, ele era gordo, pelo menos quando acabou a carreira dele, ele era bem gordão, né? Mas, está aí, cara. Mas ele jogava bem, cara. Não dá para negar, não. Eu lembro que ele era bom de bola, cara. Era bom de bola. Só que ele era irresponsável, né? Sabe aquele cara que estava nem aí com a coisa, não ia treinar, faltava, era mau caráter no campo, cuspia no juiz, era desse mesmo o craque Neto, né? E hoje, meio querendo dar moral, né? E essa semifinal aí, muita polêmica, né? Agora, o Corinthians acusou o Flamengo de presentear lá o Daronco com a camisa, né? Com a camisa do Flamengo. Ah, mal falar a verdade, não sei, né, cara? Matéria do Globo aqui. O Corinthians acusou o Flamengo de presentear o árbitro da semifinal da Copa do Brasil, Anderson Daronco, com a camisa rubro-negra, depois de a bola rolar na Neokímica Arena. O Vinícius Cascone, diretor jurídico do Timão, afirmou que o presente foi dado pela diretoria carioca ao árbitro depois da classificação. O Flamengo, por sua vez, não confirmou o presente, Daronco não respondeu quando foi questionado, a direção do Flamengo, inclusive, reclamou muito da arbitragem, é verdade, imputar qualquer tipo de situação da arbitragem hoje é piada, né? Falou o Marcos Braz. É uma piada falar de camisa, não vi se deu camisa, se não deu, se deu camisa não adiantou, foi pior. E é verdade, ah, gente, faz favor, né? O Corinthians podia ter dado também, qual que é o problema? Uma camisa, acho que vão comprar o cara com uma camisa do time, velho. Para, pensa, velho. Cara, é ridículo isso, velho. Puta, que mimimi da porra. Pô, o Corinthians é muito maior do que isso, velho. O Corinthians é gigante, cara, eu sempre falo aqui, o time máximo, a instituição é enorme, maravilhosa, a torcida linda, cara, não é isso? Eu sempre falo aqui isso. Porra, mas esse tipo de atitude, essa diretoria que tá no Corinthians que dá dó, velho. Porra, meu, que sacanagem com os corintianos essa diretoria do Corinthians, cara, e fiquem falando essas merdas ainda. Cara, se deu, se não deu, cara, se deu também, velho, nada a ver, cara, qual que é o problema? Então, o árbitro não vai se vender porque é uma camisa do time, cara. É até legal dar, mas tem que dar mesmo, cara. Todo jogo, você tá, vai lá dar com a camisa pro árbitro, mas qual que é o problema? Deixa o cara levar pra casa, legal, cara. Ah, não vai comprar o cara com a camisa, não, meu, para com isso. Mimimi da porra, né, cara? Né, e até o... O Braz, ele ironizou, né? Cara, e com certeza, né, se deu a camisa, não adiantou, né? Se fosse pra comprar o cara, não adiantou, porque expulsou o Bruno Henrique na primeira, né? Se acha que o cara tivesse comprado ali e expulsar, por mais que o cara ia dar uma desculpa, falou que não foi com tanta intensidade, os caras manipulam isso também no jogo, cara. E não ia no Lago do Flamengo, não, tava na mesma linha, ia mudar aquela linhazinha que os caras mudam, né? Sabe o que os caras mudam? Manipulam aquela porra lá. Então não adianta, cara. Sabe? Ridículo, né? E o pior ainda que o Braz, né, tirou o maior sarro no Corinthians ainda, né? Falou que queria jogar de novo pra ganhar mais 500 mil do Hugo. Aí ele apelou, né? Aí ele tirou o sarro de vez, né? Só que isso é uma coisa também, vamos falar a verdade, esse tipo de animosidade entre dirigentes não é bom, cara. Isso que eu falo, aí o negócio pula pra torcida. Aqueles torcedores ignorantes, né, eu acabei de falar aqui no vídeo, né? Aqueles que ficam não organizados só pra fazer bagunça, fazer farra. Ele não torce pra jogo, ele não vê jogo, não vê nada. Se perguntar o lance do jogo pra ele, ele não sabe. Ele não vê. Ah, é aquele lance lá. Ah, que lance? Tava lá. É, é, é. Aí ele pensando, pô, sair dali, vou encontrar o torcedor do time rival, vou pro palco, cara. É assim que o cara pensa. Não é torcedor, não gosta de futebol, não gosta de nada. Então, assim, esses caras, velho, e os caras ficam, aí eles veem essas coisas porque eles querem lenha, né? Eles querem gasolina pra poder botar fogo. É isso que o cara quer, velho. Então, assim, nada a ver, mano. Pelo amor de Deus, né? E eu acho que o dirigente tem que, o Brian tem que baixar a bola e não falar essas coisas também, não, né? É engraçado, é, a gente que tem uma cabeça melhor, gosta de futebol, zoa de boa. A gente acha legal, agora os ignorantinhos lá, não. Os ignorantinhos deus livre, cara. Nossa senhora. Ah, ó, pra cima. Ah, é, é, é. Ah, deus livre. Que idiota. Mas vamos lá, né? É, é, aí que eu falo, né? Cadê o Pix? O Flamengo tá perguntando que parece-me, como eu já tinha previsto aqui no vídeo anterior, não houve ainda o pagamento do Hugo Souza, né? Por quê? Porque o Corinthians, né, no seu diretor jurídico lá, tinha falado que multa se paga quando você comete uma infração. Então não tinha que pagar adiantado nada, ele ia cometer a infração, que é colocar o Hugo em campo, e depois ia pagar o Flamengo, né? Aí aquele negócio, se não paga, né? Se não paga. Ao mesmo tempo que o Corinthians não paga a multa, uma clausa contratual impede o clube de adquirir o Hugo Souza em definitivo. Assim, o goleiro de 25 anos voltaria ao Flamengo após o vínculo do empréstimo com o Paulista. Então o Corinthians tem que correr que se quer o Hugo Souza tem que pagar logo porque não vai poder nem comprar ele. Aí com certeza o Flamengo não vai vender. Nessa brigada que tá aí, aí o Flamengo vai fazer, ainda mais que esse preço que o Flamengo colocou nele lá embaixo, né? Se arrependeram essa verdade, o Flamengo se arrependeu. Errou. Erraram o feio aí também, né? Vamos falar a verdade aqui. Aí, cara, e aí ao mesmo tempo disso, aí se tiver um motivo, cara, o Corinthians não pagar a multa, pronto, o cara não, não, vem de volta o Hugo, né? Entendeu? Agora, caso pague a multa, o Hugo fica liberado pra exercer a cláusula de opção de compra do Hugo até o dia 30 de novembro. Então o Corinthians até o dia 30 de novembro tem que pagar a multa agora e até o dia 30 tem que pagar a opção de compra, que são 800 mil euros, né? Quatro parcelas, né? 50% dos direitos econômicos do goleiro. E a quantia pode ser pagavista ou parcelada em até quatro vezes, como tá no contrato que eles alegam, né? Então, assim, nesse cenário, o Flamengo precisaria aceitar o garantidor escolhido pelo time paulista. Ou seja, pra pagar parcelado, o Corinthians tem que apresentar uma garantia. A garantia da Brax não foi, acabou, não teve. Até porque a Brax já é garantia pro Mateuzinho e aí só vai começar a receber em 2025. E se aceita a garantia da Brax agora, o que vai acontecer? Aí, primeiro, o Corinthians teria que atrasar a primeira parcela pra ele usar a garantia, ou seja, ele vai receber só em 2026, velho. No caso do Hugo, é por isso que o Flamengo não quis entender. Eu acho que eles estão certos, cara, de bom, né? Então, é isso, cara. Então, vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, tá? Vamos desenrolar. pra finalizar, foi divulgado aí na imprensa que o Léo Ortiz estaria na mira da Juventus da Itália, né? Machucou lá o zagueiro da Juventus e agora eles estão correndo atrás de um outro e o Léo Ortiz é o cara que eles estão interessados, né? E parece-me, segundo o UOL, a Juventus emissou, enviou, né? Emissou é foda, né? Enviou missionários, né? Eu falei em religião aqui e já falei em missionário, né? Ela enviou emissários da Neoquímica Arena pra assistir em loco a atuação do zagueiro na classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Eu acho que não... Vai mais ou menos, né? Eu não sei como é que é a visão dos caras que a gente... Eu que gosto de futebol gosto de futebol pra frente, né? Então você vê o time todo ali atrás Ah, jogou bem atrás e eu não consigo analisar muito bem esse negócio de defender bem, né? Defendeu bem, óbvio que o Corinthians não fez gol, né? O Corinthians com um a mais não fez gol agora assim, eu não... Pegar um por um ali já me complica a vida Eu sei quando o cara erra feio, né? Tipo, no Palmeiras o Marco Rocha vive dando os furos O Mike levou uma caneta do cara do Juventude Porra, velho Não pode, né? Isso não aconteceu no campo Então jogou bem, tá? Então jogou bem Segundo o André Hernan o repórter a Juventus deve aguardar as finais do torneio agora da Copa do Brasil pra fazer uma investida no Ortiz Estão respeitando o momento de final Flamengo que tá usando o cara não quer mexer com a cabeça do cara Mas só desfair essa porra aí na imprensa já mexe na cabeça do cara Não tem jeito, velho Já o cara já balança Você lembra quando o Palmeiras foi comprar o menino lá, cara? O Arthur Que diz, né? Que até o Abel ligou pro Arthur O Pedro Caxinha ficou puta cara Xingou o Abel porque mexeu com o cara Depois que surgiu o interesse do Palmeiras ele já não jogou bem mais Pode acontecer isso, cara com o Leu Ortiz Por que não? É dependente de jogador pra jogador de cabeça pra cabeça, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, né? E de novo, né? Com a lesão do Bremer lá o Leu Ortiz interessa a Juventus pra janela do meio de temporada lá no futebol europeu E meio de temporada lá pra quem não sabe é começo do ano, né? Aqui a nossa temporada é o ano lá os caras começam em julho, né? Julho, agosto E aí o meio de temporada é no final do ano ali, janeiro dezembro, janeiro E o final da temporada é junho mais junho, né? Então é diferente, né? Porque é verão pra verão, né? E no Brasil também Então tá certo, né? Nosso verão é no final do ano e até o próximo verão ali, né? Verão pra verão Beleza? No mais tudo tranquilo Vamos que vamos Espero que tenham gostado aí Vamos que vamos pro próximo vídeo aí Até mais Tchau